Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou responder algumas perguntas que minhas escritas me fizeram. Eu estou aqui tratando algumas orquídeas, mudando, mas vou gravar o vídeo para vocês. Uma escrita perguntou, Maria, quando chega o inverno, quando começa a ficar mais frio, eu sempre perco as raízes das minhas falenópolis. O que eu faço? Aí eu perguntei para ela, né? Ali eu não sei se ela vai me responder. Eu perguntei, você deixa dentro do cachepô, né? Porque agora a gente está no outono, está mais frio, né? Não está mais aquele calorão. E ela falou, ela não me respondeu, mas eu vou responder esse vídeo. Gente, as falenópolis, elas são orquídeas que elas gostam de água, né? Elas gostam de ser molhadas, elas gostam de estar bem hidratadas, mas elas não gostam de ficar encharcadas, tá? Então, o cultivo no cachepô é só quando elas estão floridas, tá? Se a sua falenópolis está florida e ela acabou a floração, você tem que tirar do cachepô, né? E colocar em outro lugar que ela fique suspensa, que ela tenha ventilação por baixo e por cima, tá? Por quê? Porque quando você molha uma orquídea dessa e ela tem cachepô, e você põe ela dentro do cachepô de volta, o que fica aqui dentro, ó? Água, ó. Tá vendo? Isso aqui fica restante de água quando você molha. Essa água, ela não evapora. Por quê? Porque está frio, né? Então, a orquídea, uma orquídea dessa que está florida, que está dentro de casa, leva até uma semana para secar. Mesmo na pedra brita, tá? Perdão. Então, assim, todo cuidado é pouco. Por que vocês perdem? Por causa da umidade que fica constante ali na raiz, tá? Então, esse cuidado é muito importante. Eu tenho algumas que estão floridas, né? Que fica dentro do cachepô. O que eu faço? Eu molho elas no dia da molha, tá? Eu não vou molhar, gente, elas, porque eu não vou ajudar elas para mostrar no vídeo. Mas, assim, ó, no dia da molha, tá? Eu coloco um balde com água, como eu sempre fiz, tem vídeo no canal mostrando. Coloco ela imersa na água, tá? E depois, eu deixo tanto o cachepô como ela, assim, ó. Eu viro o cachepô para ele secar, se tiver sol, senão eu passo um seco ele com paninho, né? E deixo a orquídea suspensa, assim, ó. Vocês estão vendo? Para quê? Para que se tiver alguma água acumulada na parte de baixo dessa orquídea, ela vai evaporar, tá? Se você não fizer esse processo no inverno, ela vai perder algumas raízes, sim, tá? E talvez até todas, dependendo da quantidade de água que vocês deixam nesse cachepô, tá? Porque, assim, ó, gente, quando a gente tem uma orquídea florida dentro de casa, a gente sempre quer ela, ó, dentro de casa, pertinho da gente, né? A gente não quer deixar ela lá na rua, principalmente as minhas que ficam na garagem, assim, Então, quando dá a haste floral, eu ponho todas para dentro, né? Porque o cara, elas pertem de mim também, porque tem um grande risco de eu ficar sem a floração, se eu deixar ela lá na rua. Então, acaba a floração mais rápido, pode sentar um insetozinho, né? Então, esses cuidados a gente tem que ter, tá? Então, assim, você não perde. Ela até perguntou, ah, será que eu perco as raízes da minha porque eu deixo no substrato? Os chips de coco agora no outono, inverno, a gente tem que cuidar muito. Por quê? Porque se na pedra brita, tá? Eu molho. E eu só molho novamente quando ela tá bem seca. De preferência, é... Eu vou matar esse bichinho aqui. Matei. De preferência, só quando tá bem seca, então o quê? Eu boto dentro do balde com água, né? Adubo ela na quarta-feira e depois eu faço esse processo de deixar ela fora, ali, pra ela poder escorrer água, certo? Se eu vejo que ainda fica umas... Alguma raiz assim, ó, em cima aqui, tá? A minha é porque daqui uns dois dias eu já vou ter que molhar. Se eu vejo que ainda tá verde, eu não molho novamente, tá? Porque se você molhar uma orquídea que ainda tá molhada, meu Deus, ela vai sentir muito frio, né? Eu sempre dou o exemplo assim, ó. No frio, tá? Você gostaria de dormir com o seu pé molhado, né? Colocar uma meia molhada e dormir. Então, é a mesma coisa das orquídeas. Elas gostam de ser molhadas, de preferência pela manhã, que é onde tem sol. Mas, como eu trabalho e eu nunca tenho tempo de molhar elas pela manhã, eu opto sempre em molhar a noite. Só que, agora, no inverno, eu tenho que acordar mais cedo pra poder molhar elas, né? Porque a gente já tá chegando no inverno, a gente tá no outono ainda. Pra elas poderem secar durante o dia que bate solzinho da manhã. Porque senão elas vão ficar muito, muito mal de noite se eu molhar, tá? Então, assim, dê um jeitinho de molhar as orquídeas de vocês. Vocês não podem deixar de molhar em potes nenhuma, né? Teve uma escrita que falou, Maria, minha orquídea falenópolis, ela não dá raiz, ela não dá folha. Gente, respeite a sua orquídea. Se ela tá bem, se ela tá com vegetal bonito, se ela só não tá dando flor, tal. E essa minha aqui, ela tá florida já há um tempão, né? Eu fiz o transplante dela pra Pedra Brita, ela tava florida. E ela não perdeu, ela tem duas hastes, ó. Ela não perdeu a floração, tá? Mas, assim, ó, quando acabar esse processo de floração, ela vai entrar em dormência, tá? As falenópolis, elas sempre entram em dormência. Então, assim, de duas a um. Ou você corta o risoma dela, se ela estiver muito velha, igual eu fiz. Pra ela poder dar raiz nova, ou folhinha nova, ou respeite ela pra dormir. A minha, quando ela acabar a floração, ela vai entrar em dormência. Quando ela entrar em dormência, eu vou ter que esperar ela ter a boa vontade dela florescer. Gente, coloco uma coisa na cabeça de vocês, tá? As falenópolis, qualquer orquídea de qualquer espécie que vocês têm, ela só floresce quando ela quer, tá? Ela só vai florescer quando ela quiser. Não é quando a gente quer. Ó, aqui, ó. Eu tenho uma raizinha do corte de risoma que eu tô cuidando, porque eu deixei ela lá no cantinho, meu bebê ali. E tava nascendo uma raizinha aqui no risoma, que até as meninas perguntaram, a Mari, quando estiver desenvolvendo raiz, me mostra. E acabou que veio um bichinho e comeu. Então, eu tirei do local. Mas, olha, vocês pensem. Uma coisinha desse tamanho aqui, tá? Chega no processo de ficar desse tamanho aqui. Tá? Então, assim, tudo é um processo o quê? Lento. É muita paciência, tá? Sempre quando vocês quiserem fazer terapia, vocês comprem uma orquídea, tá? Porque orquídea é terapia. Serve pra gente aprender a ter paciência com certas coisas que a gente não consegue aceitar no dia a dia. Tá? Então, é isso, gente. Então, aí, tenha cuidado com a molha, né? Sempre deixe. Não é que você não pode usar o cachipô. Você pode e deve, né? Só que sempre sem água no fundo, tá? E a orquídea bem molhou. Deixar ela bem escorridinha. Não é porque tá na pedra brita que você vai deixar resto de água embaixo no cachipô. Tá? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Né? Qualquer coisa, me deixe nos comentários. Eu peço que, por favor, deixe nos comentários do vídeo mais recente, quando vocês tiverem alguma dúvida. Porque, às vezes, eu demoro mais pra responder vocês. Mas não é por mal. É porque a mensagem aparece pra mim, às vezes, dois dias depois. Tá? E quando eu vou ver, é que já veio a mensagem pra mim. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tenha um ótimo dia. Uma ótima sexta-feira abençoada por Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal. Quem não for inscrito, né? Deixa o joinha. Pra mim, que é muito importante. O YouTube tá comendo meu joinha. Os comentários de vocês também é muito bom. Me ajuda muito. Compartilhe meu vídeo, tá? Gente, se gostarem. E eu deixo vocês com essa lindeza aqui. Tenha um ótimo final de semana abençoado por Deus.